Fala pessoal, mais um jogo que faz parte da nossa coleção, coleção pessoal que a gente está aqui relembrando, revivendo essas emoções né Vocês já estão acompanhando aí, vocês já estão acompanhando, quando a gente parte um papo vocês vão acompanhar os melhores momentos Esse grande jogo aconteceu no dia 2 de julho de 1982, Argentina 1 Brasil 3, 1982, foi um grande jogo, Argentina com Maradona e tudo mais E não conseguiu segurar o Brasil, esse jogo a Argentina chorou né, a Argentina chorou que o Brasil realmente era um grande time, um time maço E mereceu a vitória, vale lembrar que nesse jogo vocês estão acompanhando tudo aí, continuem acompanhando os melhores momentos O Maradona chegou a ser expulso, o Brasil tinha Antônio Serio, Júlio Zinho, Serginho Chulapa, Falcão, Sócrates, Leandro, Zico, Éder, Oscar, Valdipérez, Júnior Era um time maço da seleção brasileira né, era um time maço claro que não falei na ordem, mas era um grande time da seleção brasileira E vamos juntos acompanhar aí, esse grande jogo, os melhores momentos, que os melhores momentos que vocês estão acompanhando né Então vamos lá, vamos acompanhar juntos E aí Tchau, 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 tchau. E aí 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 E aí